As peças de cerâmica fazem total diferença e são um toque mais que especial na decoração de um ambiente. Larissa Catossi desvenda agora tudo sobre essas peças. Veja no canal Decor. O assunto de hoje é peça de cerâmica. Onde colocar, qual a melhor peça, qual você pode escolher, qual cor. Larissa, para que servem as peças de cerâmica? Então, aqui a gente tem uma variedade gigantesca dessas peças. Por que é bacana? Porque eu consigo trabalhar várias cores. Então, se você pensar num tom de azul mais forte, um tom mais claro, um tom médio, a gente consegue fazer. Então, assim, é bem legal para você personalizar a sua decoração. Porque você consegue, ah Larissa, eu gostei de modelo A, B e C e eu quero tudo em amarelo. A gente consegue fazer. E qual a diferença? Porque aqui a gente está vendo vários tamanhos, vários tipos. Qual a diferença de cada um deles? Aqui a gente está expondo alguns modelos de centro de mesa. Os redondos, que aí você pode botar um arranjo de orquídea bem bonito. Então, só uma peça dessa numa mesa de jantar morreu. Você já vai deixar aquele ambiente bem bacana. E aqui a gente está expondo algumas cores. Só que a cor que você imaginar, a gente consegue fazer. Aqui tem esses vasinhos também, que fica legal para botar uma orquídea só. Ou uma outra flor que seja uma. Ou então para você montar nos nichos. Porque ele, por si só, ele já decora pela cor, pelo frisadinho. Então, ele já dá um tchan. Aqui a gente tem esses outros modelos de vasos para mesa retangular. Que também é o mesmo esquema do redondo. Com uma peça dessa e um arranjo legal, você já conseguiu deixar a sua mesa de jantar bem bacana. Se não quiser colocar arranjo nenhum, também pode, né? Também pode, pelas cores. Então, esse é o bacana. Larissa, não. Não quero arranjo, quero só um vaso. Mas eu quero a cor. Então, você pega, põe uma ânfora dessa aqui, nesse azul bique. Pronto. Essas pinhas eu também posso colocar em qualquer lugar? Pode, sim. Se for uma mesa muito grande, o que você pode fazer? Colocar uma peça assim, retangular, e coroar ela com duas pinhas no canto. Fica assim, mesa de castelo. E aqui as peças vermelhas? Isso. Aqui são ânforas que você pode estar usando em aparador, uma mesinha de canto. A utilidade delas é a mais variada possível. O mais bacana é a questão das cores. Você falou que você não tem só essas cores. Mas, se não tiver as cores na loja, você vai pedir essas cores? É isso? Explica pra gente. Isso mesmo. E essa é a nossa proposta de loja. Algo diferenciado e personalizado. Então, se você quiser acotar o que você encontrou na cidade inteira, aqui você vai encontrar. Porque a gente manda fazer especial pra você. Ah, entendi. Então, se eu gostei dessa peça, mas eu não quero esse amarelo. Eu quero um vermelho. Aí você manda pedir pra mim. Isso. E não só vermelho, mas tons de vermelho. Se você gostar de um vermelho mais forte, de um vermelho mais aberto, a gente consegue fazer. Qualquer cor, assim, se eu quiser um pink, que não é habitual, faz também? Faz a cor que quiser. É chique, bem, hein? E as pinhas que você mostrou ali, você tem em outros tamanhos? Isso. Não só esses dois, mas até um tamanho maior, um tamanho personalizado. Aqui na loja a gente trabalha com a P e com a M, mas se você quiser uma mega pinha pra deixar como uma peça escultural na sala, a gente também faz. E outras peças aqui que são verdadeiras obras de arte, né? Tem pássaros aqui, olha só. Mostra aqui no detalhe. Todo desenhadinho, todo pintadinho, bonitinho. Assim, é uma peça que você colocaria onde? Isso. Ela já é uma peça que já ganha esse ar mesmo de obra de arte. Não é mais um simples objeto que tá lá. Eles são pássaros pintados todo à mão, ele tem a assinatura do artista plástico. Então, é um negócio bem diferente. Você pode estar colocando numa mesa de centro, numa mesinha de canto, num aparador, num criado mudo. É uma peça bem versátil. Além das peças pintadas, tem também as utilitárias, né? Que aquela ali é uma petisqueira muito útil pra receber amigos, enfim. Pra tudo. E assim, aqui a gente tá com essa linha mais decorativa. Mas a gente também faz toda a linha de utilitários. De pratos, tigelas, travessas, sopeira, molheira, tudo. Você fala, Larissa, eu gostei desse trabalho artístico, desse passarinho. E eu quero a linha de jantar completa dele. A gente consegue fazer. Então, assim, não limita só os objetos decorativos. Você consegue também unir funcionalidade a esses mimos. Variedade de preços? Começa desde 40 reais, as tigelinhas, o bowl. E aí, se for uma peça mais trabalhada, mais cheio de getty-getty, vai encarecendo mais um pouco. Mas nada que ninguém, que a pessoa não possa comprar. Então, se você quer dar aquele diferencial, aquele toque especial na sua casa, basta vir aqui na Boutique Décor, que fica onde, Larissa? Todo mundo que me encontra me pergunta. Mas, afinal de contas, onde é a Boutique Décor? Isso, Carla. A gente fica aqui na Avenida dos Holandeses, em frente à entrada do Condomínio Grand Park. Pertinho da Todeskin. Não tem erro, gente. Na Galeria Fiore. Então, aqui você vai encontrar essa peça que você estava tão procurando para dar aquele toque na sua casa sem gastar tanto. A gente fica aqui na Avenida dos Holandeses. A gente fica aqui na Avenida dos Holandeses.